Lá ao fundo, Fábio Carilli conversa com os jogadores do Corinthians. No sábado, o 0x0 contra o Santos ligou um sinal de alerta. E o técnico está pressionado. O próximo desafio é contra o CSA em Alagoas. Além do bom desempenho, o time precisa voltar a vencer. Não pode achar que está tudo bem, tem que melhorar. Acho que temos que fazer, como eu falei, esses 10 jogos aí. Cada jogo tem que ser uma final.